Preocupação, né, apresenta-se o comandante de Operação e Posto Vigilância Magalete Memo, Paulo Assis Belo, banheira retém visita à fiscalização, o se comissão EFNB trata assunto saúde no social. Comandante, né, Ractuir, mas que retém o apoio balão, mas bem-hanessa, nem-mane-be sempre e a linha WEN. A saúde direita é matá-maça ilegal e a fronteira Reimaran, sem menos equipamentos, ranessam máscara, luvas, inclui menos bem-mãos. Núnelo, né, Risco, a saúde pessoal riragnarássica, também a parte de suzerre para o governo atua a consideração para a contribuição no sacrifício pessoal-segurança e a fronteira. A saúde direita é comissão, diesem halen para ajudar a me ajudar a me para me lavar a me que tapa postulga patroliga me anywhere I'miba-me karenay o que a lua keep a mente de backonova pessoal nene balumae de ona micami heim para que quando la ia karek bossyra-labelta kamata a milalik usumaka do re my pedo haré-baka la e-yana o que le may para tampa annuma keya oi A gente vai cair, mas a gente vai cair diretamente. Agora, passar de vista, a gente vai cair, mas passar de vista, não é só passar de vista. Claro que a gente. E o importante é o equipamento pessoal. Se a gente vai cair para a proposta, se vai cair atento, então a gente vai cair para a gente usar para ajudar o patrulhamento. Além de na equipa posto segurança, Iacova Balibomox, preocupa, tamba falta, bem-mós, no Lalindetbe, o motorizado privado, o simota, na berrônia distância, quase quilômetro rato. O condição estranha pela dia, inclui a eletricidade da IA, dificulta, tebas, equipa segurança, Iaposto, refere. Durante IA, posto ruane, parte ida, a gente vai cair triste, tebas, tamba. Durante, a gente vai cair para o barco, enfrentar a doença, quando a gente vai cair com a Covid-19, quando a gente vai cair equipamentos, não vai cair, não vai cair, não vai cair, não vai cair, não vai cair. Depois, a gente vai cair, depois, quando a gente vai cair, 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 até agora, vai cair, não vai cair, não vai cair, não vai cair. Hareba preocupações, negoto, deputado Cira, Comissão FNEB, trata assunto saúde no social, até tem. Serra Tutã preocupação, ser negoto, na parte relevante, atribui a condição da equipa segurança, Ia Fronteira. No nível de segurança, o dia, o que prevê, é uma recinação afeita do Covid-19, tamasai ilegal. São Iria Cova, relacionado com o assunto Covid, também, o estado de emergência lá, mas o município Bobonaro liga direito para a Indonésia, então, tem que fazer prevenção de dia, para que mora cidadã, não vai afetar os cidadãos. Entretanto, posto vigilância conjunto entre a FFDT, ou o UPF, e o município Bobonaro, Ramutuktolo, Hanessan Memo, Balibo, Nonunura. Fátima Pereira, Ferdi Soares, GMN.